Olha só quem voltou, o Giro de Notícias! Olha aí, o Giro voltou, rapaz! Quem disse que tinha acabado? Pessoal, tava com saudade aí do Giro de Notícias! Que a gente vai dar uma passadinha por muitas notícias aqui, comentar rapidamente. Deixamos de fazer nos últimos meses aí, porque a gente decidiu dedicar atenção pra algumas notícias específicas. E aí as pessoas ficam, ah, saudade do Giro. Vamos tentar fazer, Rogério, pelo menos duas vezes por semana aí? Vamos. Dá pra fazer um bem bolado? Acho, acho que dá, né? Acho que dá, acho que dá. Acho que dá. Vamos ver, vamos ver qual é. Girou! Primeira reunião entre roteiristas e estúdios desde a greve termina sem avanços. Caraca, mano, inacreditável, né? Isso aqui é... Não, mas é ridículo. Olha, queria dizer o seguinte. Muita gente, inclusive gente deste site que vos fala, deste veículo que vos fala, se não com rapador, achou que a greve ia acabar na primeira negociação. Vocês estão de sacanagem, né, rapaz? Vocês estão de sacanagem, pô. Isso aqui é briga de cachorro grande. Não é assim, ah, beleza. Cara, olha, a gente acabou de falar, os caras comemorando que não iam pagar salário da galera que está de greve e a outra galera que está querendo os seus direitos e já falou que não vai abrir mão. Não vai resolver na primeira, não vai resolver na segunda, não vai resolver na terceira. Os atores e os roteiristas, dessa vez, nessa greve, eles decidiram bancar forte. Porque em outros momentos, quando tinham o mínimo sinal de negociação que ficava o meio termo, eles aceitavam e aí só para não parar a indústria e tudo. Só que como a gente está tendo apoio da... Os próprios sindicatos estão se apoiando e os atores que têm muito mais grana estão fazendo grandes doações para que a galera que está durante a greve não fique passando necessidades. Cara, isso vai durar muito mais do que se espera, sabe? Podemos já deduzir aí que muitos filmes no final do ano vão ser adiados, sabe? O Duna é um que já deve correr daqui a pouco. Aquaman só não corre se a Warner não quiser, sabe? Porque ou ela quer liberar logo o filme, né? Tipo, você quer me livrar desse filme aqui logo. Mas, cara, não vai acabar tão cedo, exceto que chegue num termo. Eu acho que não vai ser nem o que os sindicatos estão pedindo, nem o que os estúdios estão oferecendo. Eles vão chegar num ponto que eles vão se cruzar e aí a gente pode ter um resultado maior aqui, né? Mas, ó, o primeiro encontro entre os sindicatos roteiristas americanos e os estúdios de Hollywood desde a deflagração da greve da categoria terminou sem avanços na negociação para ambos os lados. A reunião aconteceu na última sexta-feira e envolveu Carol Lombardi, presidente da AMPTP, organização que representa os estúdios, e a advogada Ellen Stutzmann, a principal negociadora do sindicato dos roteiristas. De acordo com a Verity, o sindicato divulgou um comunicado oficial no qual afirmou que a AMPTP se recusou a discutir pontos considerados importantes para os roteiristas, incluindo ganhos de residuais, né? Ou seja, ganhos que eles deveriam estar atrelados ao número de exibições de uma série ou de um filme. Caraca, é isso. Os estúdios não querem pagar esse residual do jeito que a turma está pedindo. Se o filme está exibido no stream, eles não querem pagar, gente. E olha só, essa frase é muito importante do jeito que ela foi escrita. Ela está dizendo que os estúdios se recusaram a discutir. Isso quer dizer o seguinte, não é que nem que eles... Ah, olha, a gente pode pagar até tanto, ou... Não, não, não. A gente nem vai falar sobre isso. E esse é um dos pontos principais, cara. Os caras já foram para a reunião, já para não rolar, porque não é possível que os atores, os roteiristas, vão mudar de ideia nesse quesito. Aqui, aspas. Em nome do sindicato, Ellen reiterou as expectativas de que as questões fundamentais pelas quais os roteiristas têm feito greve nos últimos três meses sejam tratadas nesse novo contrato e que nenhuma das partes dos nossos membros seja deixada para trás. Mas o WGA, o sindicato dos roteiristas, ainda pediu aos estúdios o direito de honrar a greve dos atores. Na prática, isso significa que, mesmo que entrem em acordo com os estúdios, os roteiristas não voltariam a trabalhar até que a mobilização dos atores também seja finalizada. Caraca! É isso, mano. União dos Trabalhadores. É isso, gente. É isso, rapaz. É isso. Apesar da reunião ter terminado sem sair do lugar, as fontes afirmaram a Verity, que as duas organizações devem retomar o contato nos próximos dias depois de discutirem assuntos internamente. Por enquanto, não há previsão para encerramento da greve. Cara, se os caras não querem nem discutir um dos pontos mais importantes que os roteiristas estão colocando de discussão, isso não termina tão já. Ah, e, cara, tem muita coisa. Se não me engano, foi o nosso... Ou foi o Romariz ou foi o Chipu, que é o veículo do Romariz. Falando que uma das coisas que os estúdios queriam continuar fazendo com os roteiristas é ter o direito de pagar atrasado com multas. Só que essas multas nunca são pagas. Ué? É que, tipo assim, ah, ó, então, se você cobrar multa, pode ser que não te chame na próxima. Sabe qual é aquela parada? Os estúdios não querem revelar o quanto que os filmes e as séries antigas estão sendo vistos todos os meses. Não querem liberar esse relatório. Porque quando se compara com outros filmes, tipo a Netflix da vida, que já libera, a Netflix já está liberando semanalmente esses números de visualizações. Quando se compara com a Netflix, é totalmente desproporcional, sabe? Eu acho que também não é só isso. Eu tenho curiosidade para ver os números da HBO Max e do Disney+. E eu acho que não é só isso também. Você não divulgar os números, você tem uma cartada a mais na hora da negociação para você comprar direitos de outras coisas. Então você vai comprar os direitos do filme do Pato Donald. Sei lá, é um exemplo muito inbecil aqui, mas não supõe isso. E aí você fala assim, olha, eu te pago 100 mil dólares num filme do Pato Donald. O Diego fala, não, mas espera aí, quantas pessoas vão assistir? Ah, não. Eu pago 100 mil para passar ele durante um mês, entendeu? E aí você não vai falar quantas pessoas vão... Porque de repente o filme do Pato Donald pode ser um estouro que o cara, que é o dono dos direitos do filme do Pato Donald, ele podia ganhar muito mais se ele fosse por plays ao invés de ser por período, entendeu? Então é por isso que eles não querem mudar essa prática, porque para eles é interessante comprar por período e não comprar por audiência, entendeu? Só que o que tanto os atores quanto os roteiros querem é que seja o por plays. Cara, se as pessoas estão assistindo, a gente quer receber por isso. Se isso vai ficar passando muito tempo, a gente quer receber também de acordo. E assim, eles não querem perder, né, cara? Só que, pô... Você pensa ali, né, sobre a TV, como era o contrato na época que os filmes eram exibidos na TV, né? Teve que ter uma greve dos atores, muitos anos atrás, para garantir que se o filme é exibido na TV, e dependendo da audiência, que a audiência não é feita pelos próprios estúdios, né? É feita por um órgão separado. E é por isso que todos os sindicatos tinham acesso, né, a esta audiência. Ele sabia o quanto que foi visto. E é em cima dessa audiência que conseguiu tirar os residuais, os royalties, né, que cada um iria ganhar. E aí, beleza, na TV, filme passando na TV e tudo mais. Hoje em dia a gente vive numa situação em que as pessoas mal assistem TV. Exceto para assistir coisas de streaming, em que os atores e o pessoal do sindicato, os roteiristas, não têm acesso a quanto foi visto. Você só vê o quê? Um filme lá de 1998, em primeiro lugar, na lista dos mais assistidos, de um streaming que é o mais bombado do mundo. E aí você imagina, cara, que esse filme está sendo visto, né? Existe uma audiência considerada aí que a galera não está querendo remunerar essas pessoas. Ele remunera pelo direito de ter esse filme no catálogo por um mês, sei lá, sabe? É, e porque existia também uma das regras que tem, que tinha sido decidida aí há um tempo atrás também, foi o negócio do DVD. Então os caras ganhavam uma porcentagem de venda de DVD. E quem que compra DVD hoje, cara? Tipo, isso aí já não tem. São os contratos aí. Colecionador só. Isso não é nada. Então, é cara... E se você for pegar por essa audiência, Rogério, e aí muita gente fala assim, peraí, mas eu vi essa argumentação vindo dos estúdios, né? Quando eles lançaram aqueles papéis, as réplicas e as tréplicas, né? Das exigências. E é os estúdios falando assim, não tem como comparar a exibição de streaming com o de TV, porque quando você exibe um filme na TV, você tem comerciais dentro dos intervalos, né? E aí o estúdio, a emissora tem a sua remuneração ali. No streaming não. No streaming você tem a sua assinatura que você paga mensalmente para ver todos os filmes, né? Ou seja, é um modelo fadado a fracassar. O streaming é um modelo fadado a fracassar. Porque como é que você vai repartir a assinatura? Sei lá, 30 reais que você paga de assinatura? Todos os filmes e todas as séries que tem no catálogo. É impossível você fazer esse cálculo. Vai ter que sair dinheiro de outro lugar, além da assinatura. E é por isso que alguns streamers estão colocando comerciais, né? Estão fazendo planos com comerciais para tentar equilibrar um pouco a coisa. E eu acho que assim, as negociações tem que ser diferentes da época da TV. Mas tem que existir negociação, gente. O que tem hoje é que ninguém ganha nada. Essa é a verdade, sabe? Exato. Ninguém ganha resíduo de nada. Porque não existe no contrato isso. Porque assim, quando eles criaram lá o valor dos streamings, eles não levaram em conta que eles tinham que pagar os atores e os roteiristas e a equipe. Porque eles acharam que era sub-tipo, a primeira deles e acabou. Só que essa é a grande sacanagem de tudo. É que é o seguinte, toda vez que você muda de tecnologia, você precisa conversar com todos os envolvidos. Não adianta você mudar a tecnologia e deixar todo mundo no escuro. Então, quer dizer, um lado sempre vai estar perdendo, cara. Então, assim, por exemplo, 30 reais não dá para dividir para todo mundo. Mas por quê? Porque na hora que foi decidido isso, que custava 30 reais por mês, era porque você não ia pagar ninguém. Só que o que corre correto é você já calcular. Vamos criar um serviço que vai ter que pagar todo mundo e ele vai custar tanto. Aí se vai dar certo ou não, não importa. Aí, isso é outros 500. Agora, as pessoas têm que receber pelo que elas estão trabalhando, né, cara? Uma hora, isso ia acontecer. Eu acho que até os roteiristas e atores demoraram demais, porque o streaming está aí. Já estamos até chegando no apogeu dos streamings, basicamente. Eu falo até sobre nós, sabe? Sobre nós aqui. Nós somos podcasters. A gente tem o nosso podcast nas plataformas. Apple Podcasts, Spotify. Apple Podcasts é de graça. Você pode baixar o aplicativo lá e você tem acesso à parada. Mas o Spotify, ele tem um plano gratuito, que coloca propagandas dentro dele. Será que a gente não deveria receber quando essa propaganda passa no nosso podcast? Será que, quando é o plano pago, aí você não tem acesso à propaganda? Não tem propaganda nele. Porque você está pagando, né? Mas você escuta todos os podcasts lá. Essa é uma discussão que existe em tudo. Em tudo, sabe? E é uma discussão que, sim, está sendo implementada o sistema de publicidade dentro do Spotify, assim como demorou anos para acontecer no próprio YouTube. YouTube, no começo, não tinha. E depois ele passou a ter... E ele passou a remunerar os seus criadores de conteúdo. Essa discussão é importante. Tem que bater pé, tem que discutir mesmo. Tem que... Esse tipo de reunião que está tendo aqui. Mas está demorando muito a greve. Não importa. É uma decisão que vai durar uma década, pelo menos. Até ter uma próxima greve. Daqui 10, 15, 20 anos. É o que vai definir o que os produtores de conteúdo, no caso da gente, ou no caso dos artistas, dos roteiristas e tudo, Não, e isso vai ser uma... E só para completar, isso vai ser um dominó, porque está acontecendo com roteiristas e atores agora, mas as outras categorias todas vão procurar os mesmos direitos. Isso é só o começo, né? É, o dos diretores já aceitaram, porque a maioria trabalha para os estúdios mesmo, né? E eles estão muito envolvidos com estúdio, então o sindicato dos diretores aceitou. E o dos produtores são os sindicatos que estão do outro lado da linha. Ah, mas os outros de todos, de direção de arte, de tudo, todo mundo, é porque é o correto para todo mundo. É que os sindicatos mais fortes são dos roteiristas e dos atores, né? Por isso que vai ser um dominó, porque começa com eles e os outros vão todos... Sim. E não vai ter como, isso vai ter que acontecer, essa conversa tem que existir, os estúdios levaram o máximo que pôde, e agora é a hora de discutir. Eles não vão... Obviamente que isso não vai acontecer. É um cabo de guerra, né? E inclusive a Nanny, a Fran Drescher, ela já falou que eles estão com fundo já para... Por enquanto, tá? Só de doação, seis meses para manter a galera. Sim. Agora, os estúdios podem ficar seis meses parados? Eu acho melhor tentar negociar direito. É, a negociação tem que... Alguém vai ter que abrir mão aí das coisas, ou você vão... Ou os estúdios vão perder um ponto importante aí, né? Que são os atores, né? Os atores e os roteiristas são pontos fundamentais para as coisas acontecerem, gente. Pelo amor de Deus, né? Mas no assunto de greve aí, hein? Zeke Levi esclarece crítica e regra do sindicato em greve, fora do contexto. Cara, o Zeke Levi está daqueles que... Está entrando no vórtex aí de polêmicas. Recentemente falou, inclusive, que um dia as pessoas vão descobrir Shazam 2 como um grande filme. E semana passada, foi o ator de Arrow, né? O Steve Amell lá, que falou uma bobagem lá sobre os... Que ele não concorda com os termos da greve e etc. Depois ele até se reiterou e se explicou melhor porque estava no evento. É sempre uma coisa, os caras falassem ele e depois... Desculpa se você me entendeu errado. Mas eu entendo. Você está no evento e você está falando sobre diversos assuntos, horas falando sobre um monte de assunto, e aí você derrapa em um, mas claramente ele tinha uma opinião ali sobre o assunto, de que ele era a favor do sindicato, mas não era a favor dos termos do sindicato para a greve. Foi isso. Ficou bem claro o que ele quis dizer, sabe? No caso aqui do Zeco, ele vai... Vamos entender aqui a polêmica. O Zeco, ele vai esclarecer o seu comentário contra uma das regras do sindicato dos atores na última semana. Segundo o que o ator tinha dito anteriormente a norma do SEG que proíbe atores de promoverem seus projetos durante a greve, é boba. A informação é da Venet Fair. Chegou ao meu conhecimento que uma observação casual que fiz em tom de brincadeira no fim de semana passado está sendo tirada de contexto, disse o protagonista de Shazam. Então, deixe-me ser bem claro, eu apoio totalmente o meu sindicato, o WGA, da de roteiristas, e a greve. Continuo sendo um crítico veementemente ao sistema explorador no qual nós, artistas, estamos sujeitos a trabalhar desde que comecei minha jornada na indústria há 25 anos. Essa greve é necessária para nos proteger aos nossos roteiristas e a todos que trabalham na produção e fazem a indústria funcionar. Em seguida, no entanto, ele explicou o seu ponto sobre o ponto de vista em relação à greve. Não podemos esquecer nossos fãs durante a greve. São eles que gastam dinheiro e energia viajando longas distâncias para conversar conosco sobre o nosso trabalho, o que significa e o que significa muito para eles. Nosso negócio existe e tem sucesso por causa dos fãs e eu acho imperativo que os apreciemos pelo apoio às nossas carreiras. O comentário ao qual o Levi se refere foi feito por ele durante a Comic Con Manchester. Em um vídeo carregado no TikTok, o Levi, em tom de brincadeira, disse à multidão não tenho permissão para falar sobre isso. Isso é tão bobo. Não tenho permissão para falar sobre nenhum dos meus trabalhos anteriores. Não tenho permissão para falar sobre nenhum dos filmes na qual posso ser um super-herói. Não tenho permissão para falar sobre programas de TV nas quais eu posso ter sido um nerd que trabalha em uma best buy. Não tenho permissão para falar sobre nenhum filme de princesa animado que eu fui fantástico como o melhor príncipe de todos os tempos. Não tenho permissão para falar sobre essas coisas. Aí o Zeke Levi ironizou a regra da greve. Foi zero fora de contexto. Ele zoou uma das regras do sindicato dos atores que é não poder promover. Você não pode promover filmes, séries e etc. de projetos futuros. Você pode falar sobre o seu passado. Você pode comentar sobre o seu passado. Você não pode falar sobre o futuro, coisas que estão acontecendo agora. É uma regra do sindicato para forçar os estúdios a não utilizarem os atores. Cara, é uma coisa básica. É uma coisa básica. Os estúdios precisam dos atores para promover seus projetos, seus filmes. Como é que o sindicato pode forçar os estúdios a prestarem mais atenção nessa regra? Proibindo os atores de falar sobre os seus... de promover, de estar em premiere, de dar entrevista aos estúdios, vão se mexer para querer resolver logo isso, a greve, e negociar com o sindicato. É uma regra que é imperativa, mas ela tem um sentido de existir. A greve é isso, gente. É parar de trabalhar. E o trabalho do ator, ele não termina só quando as câmeras desligam. Exato. O trabalho do ator, ele também é na parte de promoção do filme. É uma coisa difícil para o ator, porque, cara, o cara trabalhou a vida inteira dele para chegar nesse momento de ter um super-herói que as pessoas reconhecem ele automaticamente. Deve ter um monte de gente que chama ele de Shazam, inclusive, em vez de chamar ele pelo nome. Mas ok, beleza, a gente entende isso. Mas é um momento, e ele não é um momento que vai durar a vida inteira, é um momento importante de todo mundo parar. Eu quero saber se alguém viu a Margot Robbie nas últimas três semanas. Você viu a Margot Robbie em algum lugar? o maior momento da carreira dela. Pois é, ela podia estar no Twitter falando, meu Deus do céu, minha vida, é isso. Curtindo tweets. Pá, cara, a carreira dela já concorreu ao Oscar, é uma atriz maravilhosa, e tudo mais. Mas o filme, tipo, dela chegou num patamar que é a cara dela. Ela é o rosto. Sabe, ela não é um personagem, não é o Liga da Justiça. Aliás, o Liga da Justiça, não é o... não é o Esquadrão Suicida, que tem várias pessoas. Não, ali é a cara dela, sabe? E ela não tá falando nada, entendeu? Então, assim, dá pra respeitar. Dá. Chifar Mel aí, esse cara, tá ligado? Ele, na minha opinião, se ele já não era nada, cara, arqueiro verde, agora que vai ser menos ainda, tá ligado? Ele é um dos... Tanto que os jornais, eles trataram assim, o ator de maior relevância que falou contra a greve, porque já tiveram outros atores menores que falaram, foi o Chifar Mel. E o Chifar Mel, ele é um ator de série de TV, caramba, né? É isso, cara, ele, assim, ah, beleza, porque ele tava falando um monte de coisa, ele não devia nem estar falando nada. Esse é o momento de parar, cara, esse é o momento de parar. Não é o momento de ir fazer, tipo assim, também teve uma outra coisa, essa semana, que foi uma Comic Con de Star Trek, Star Trek, sei lá o que, aí os atores foram, ele não devia ter ido, mano. Não é o momento, não é o momento. porque assim, quando você deixa de, eu sei que as pessoas precisam de dinheiro e tudo mais, mas eu acho que nesse caso, como é por, se essa greve, ela tivesse esse, meu Deus, já faz seis meses que a gente tá em greve, aí, é ok. Mas não é isso, ela tá no começo ainda, ela precisa, ela precisa de um momento de muita força e de todo mundo apoiar, então você não vai nesse evento agora. Sim. Olha, desculpa, tamo na greve, ah não, mas você não vai falar, não, esse momento, eu só de eu subir no palco, eu já tô sendo ator, então eu não, eu não vou poder ir. Só de eu estar sentado nessa plateia, eu já sou ator, eu não vou poder ir. É pra você evitar, ficar dando esse tipo de desculpa que o Zeke Levi ficou falando, que eu não posso falar sobre não sei o que, você pode falar sobre o passado, você só não pode falar sobre o futuro, é isso, é o, a sua história é a sua história, e aí você pode realmente falar, tá nas regras do negócio, sabe, tá nas regras. E convenhamos que nem o Zeke Levi, nem o, o Arker Verde aí, o Stephen Mel, não são dois caras que estão, ai, passando necessidade, você concorda comigo? São pessoas que já tem uma certa condição, ele foi, ele foi lead lá, ele foi ator principal da série de TV durante muitos anos, ele deve ter muito dinheiro, o cara, e o Zeke Levi vai, sei lá, milionário, com certeza, então assim, não são, não são os atores, é, figurantes, os caras que estão lá atrás, que, meu, precisa do dia a dia, ganhar ali, cachê, pelo trabalho, e que essa galera tá sofrendo de verdade, aí o sindicato tá, tá ajudando a bancar essas pessoas, não, cara, então assim, são só pessoas que estão fazendo, de bobeira, o elenco de Star Trek, clássico, precisava estar lá, também não, mas estão lá, então assim, eu não vejo isso com bons olhos, mas é isso, foi o que o Zeke Levi acabou falando aí, esclareceu, esclareceu o que, né, se ele desabafou pra caramba, e, enfim, o Zeke Levi, eles adoram, essa galera adora fazer isso, falar um monte de asneira, e falar que a culpa é dos outros, é isso, enfim. A Marvel digitalizou rostos e corpos, de figurantes, em WandaVision, que é uma das discussões da greve, né, essas digitalizações, de pessoas, porque, vou dar um exemplo aqui, você aí, você é ator, né, vamos dizer que não existe, a digitalização do rosto, do corpo, etc, Você tá na filmagem, os figurantes, eles tem que tá lá de fundo, né, uma cidade acontecendo, né, o próprio WandaVision, né, a cidade lá funcionando, perará, etc, você tem que ficar, sei lá, semanas filmando, três semanas filmando, dá o exemplo, três semanas filmando, você ganha a grana de três semanas de filmagem, e aí, o que é que aconteceu em WandaVision? Começaram a filmar, depois eles pegaram os figurantes, fizeram uma leitura digital deles, do rosto, do corpo, e etc, e falaram assim, um abraço, tchau, terminou seu trabalho, e aí eles colocam os corpos dessas pessoas lá, de fundo, digitalmente, e a turma não tá ganhando por isso, era pra ele tá ganhando, porque ele tá participando de outras cenas, que ele nem filmou, mas ele tá lá, no fundo, e aí, essa é uma das discussões, que é assim, se você vai utilizar o meu personagem, é tipo assim, eu filmei o episódio 1, filmei o episódio 1, mas eu tô nos outros 9 episódios da série, ele deveria ganhar pelos 9 episódios que ele está presente, né, por isso que essa discussão sobre a inteligência artificial, e sobre o mapeamento digital, tá sendo um dos pontos fortes, das greves aqui, né, sim, e você pode pensar o seguinte, ah, mas beleza, então o cara tá ganhando um cascalinho ali, pra fazer esse mapeamento, né, fazer esse escaneamento, não, não tá ganhando, os caras aceitam, porque eles, porque os caras, se você falar aqui, ah, então, aí eles vão chamar outra pessoa, olha aqui, durante a produção de WandaVision, a Marvel digitalizou os rostos e os corpos, de figurantes da série, para aproveitá-los, através do uso da inteligência artificial, em outras produções, acontece que os atores não foram avisados sobre o potencial uso de suas imagens, e provavelmente sequer vão receber por isso, falando sobre o assunto, em meio a greve do SEG, do Sindicato dos Atores, Alexandria Rubalcaba, revelou os bastidores, é, levantem as mãos, mãos à obra, olhem, assim, agora sim, deixe-nos ver o seu rosto assustado, faz cara de surpresa, lembra a Rubalcaba, sobre as instruções que lhes foram dadas, e se você, não quiser estar em Mario Vision, em Sarah Vision, temo que a inteligência artificial, acabe eliminando figurantes, eles não terão mais utilidades, para nós, é exatamente isso, que ela está falando, é que, a tradução não foi muito, não foi das melhores, mas ela, basicamente, ela quis, exemplificar, que eles chegaram assim, o figurante chegava, em um momento, olha, levanta os braços, olha para o lado, olha para o outro, faz cara de assustado, isso é o que, digitalizou o corpo inteiro, e aí, se tiver, teve o WandaVision, se tiver o Mario Vision, e quiserem colocar, essa atriz, que foi digitalizada lá, de fundo, para compor, o cenário, eles vão colocar, e ela não vai ganhar, absolutamente nada, com isso, né? posso até dizer, ah, mas poxa, já não tinha, tal, o CGI, aquilo era uma criação, e você, um dos grandes problemas, da criação do CGI, de pessoas que não existem, que você percebe, que elas não existem, e tudo mais, né? E aí, são aqueles CGI's, que até, quanto mais antigo, você vai percebendo, tal, que principalmente no fundo, assim, não são pessoas, são aqueles bonecões, e tal, então, hoje em dia, você já consegue, com a inteligência artificial, escanear uma pessoa, e fazer ela fazer, o que você quiser, sim, então, o que a gente tem que pensar, é que, isso é um trabalho, de muitas pessoas, vai acabar diminuindo, com o tempo, não tem como, isso aí, vai acabar acontecendo, mas cara, eles estão pegando pessoas, escaneando elas, vão usar essas pessoas, para sempre, elas não vão ter mais trabalho, vão ter um trabalho só, elas não estão recebendo, um valor, que sei lá, se pagassem uma baita grana, olha, vamos escanear seu corpo aqui, nós vamos fazer isso, isso, não, as pessoas não sabem, o que vai acontecer com elas, simplesmente, vão pegar o teu rosto, e o teu corpo, vão fazer o que quiserem com ele, isso, cara, isso é uma maluquice, é uma maluquice, faz sentido. Pois é, por isso que essa discussão, sobre a inteligência artificial, e sobre, a digitalização, dos atores, é uma das discussões, mais importantes, do, da greve dos atores, né, eles estão realmente, discutindo bastante, sobre isso, e é assunto, a inteligência artificial, também é assunto, no, na greve dos roteiristas, né, que eles estão preocupados, de que a inteligência artificial, pode acabar substituindo, os trabalhos deles, ou, alterando, porque as vezes, você pode pegar um roteiro pronto, e pode colocar uma inteligência artificial, para trabalhar em cima, e ela vai, tipo, mexer em alguma outra coisa, e aí, eles estão preocupados, né, de, de forma, não é, você entende, porque é que eles estão preocupados, com isso, porque, realmente, pode mudar, todo o jogo, né, aí, e um dos pontos aqui, né, que, a matéria ressalta aqui, durante a greve, os atores não podem participar, de divulgação, de projetos, em turnês, podcasts, entrevistas, convenções, festivais, eventos, painéis, premieres, premiações, junkets, redes sociais, e eventos dos estúdios, então, é isso, cara, não pode, se você é ator, não pode participar, de promoção, de filmes, não pode ficar, em rede social, postando, ah, meu filme está chegando, não pode, isso é contra a regra, do sindicato, dos atores, né, por isso que tem que ficar ligado aí, hoje era o momento aqui, rest in peace, o William Frederick, diretor de O Exorcista, faleceu aos 87 anos, um dos grandes nomes, da história do cinema, ganhado do Oscar, pelo suspense policial, Operação França, né, ele dirigiu, um dos maiores filmes, de terror, de todos os tempos, que é O Exorcista, né, eu diria até o maior, que eu acho, sabia, porque quando você fala em terror, as pessoas sempre pensam em Exorcista, é o sinônimo, né, sinônimo de terror, é um baita diretor, ele, ele estava fazendo um cinema, mas, o que é muito louco, né, um diretor que, que ficou bem famoso, fazendo grandes filmes, como Operação França, e O Exorcista, e agora, ele estava fazendo filmes menores, que, é, nem de longe eram ruins, eram filmes muito bons, e ele ia até lançar um filme agora, acho que ia sair agora, no Festival de Veneza, e é uma grande perda, cara, mas 87 anos, né, vai deixar um baita ligado, era chato pra cacete, ele dava cada entrevista, era cada porrada, era, né, ele tem as histórias clássicas de Exorcista, que ele filmou, com uma pistola, segurando uma pistola, durante o, 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 o exército de filmagem, ele ficava atirando pra cima, ameaçando as pessoas, pra se ficar com cara de apavorado, então, aquelas caras que você vê em Exorcista, as pessoas estavam realmente apavoradas, era muito por causa do diretor, né, não era um diretor que batia muito bem da cabeça, não, né, e ele, ele filmou a pouco tempo, o, a pouco tempo não, né, relativamente perto de Exorcista, foi a pouco tempo, mas ele gravou um Exorcismo de verdade, né, com o Padre Amorfe, lá, e, e, ele, cara, acho que vale muito a pena, pegar essa carreira, principalmente, os últimos filmes que ele fez, assim, são filmes muito, muito fora da caixa, ele fazia filmes fora da caixa mesmo, eu acho que, até por isso que ele acabou indo pra esse cinema, um pouco mais independente aí, é, no final da vida e tal, mas, é um cara que, meu, trabalhou até o fim, e entregou muita coisa, muito boa, baita diretor. Presta em peace. Atriz brasileira, Aracy Balabanian, também faleceu nessa segunda-feira, e aos 83 anos, Aracy fez diversos filmes e séries, principalmente programas de TV, muito conhecida por Side de Baixo, a Cassandra de Side de Baixo, cara, que tristeza, né, ela fez os filmes de Side de Baixo também, e, infelizmente, tem muita gente que, até por causa da idade, né, conhece ela mais no Side de Baixo, porque reprisa bastante, né, e tem, tem bastante tração na internet, né, tem muito meme, tem muita brincadeira dos dois, dela com o Miguel Falabella, que é muito engraçado, do Side de Baixo e tal, mas ela era uma baita atriz dramática também, sabe, ela não era só boa na comédia, ela era boa, uma ótima atriz dramática, até fez um papel numa novela que era muito famosa, quando era criança, que era a próxima vítima, que, tipo, tinha um assassino e tal, e, é, infelizmente, é uma perda enorme, e falam que, inclusive, quem conheceu ela sabe que, fala que ela é uma pessoa sensacional, Dona Armenia, tem isso também, né, tem a Dona Armenia da Rainha da Sucato também, que também é icônico da nossa infância, um clássico, agora, Side de Baixo era, cara, adorava, porque ela saia muito do texto, ela ria, ela errava o texto, aí, continuava, e você tinha duas pessoas que, faziam questão de, continuar o texto, mesmo tendo errado, é, que era o Tom Cavalcante e o Miguel Falabella, né, os dois que improvisavam muito, e aí era muito bom ver os erros, de gravação, assim, no final, né, do Side de Baixo, o Miguel Falabella. E sabe o que é pior, Júlio, a gente já perdeu cinco pessoas de Side de Baixo. É, né, perdemos o Paulo Gustavo, o Cláudio Gimenez, Luiz Gustavo, Luiz Gustavo, Paulo Gustavo, não, Paulo Gustavo, também, infelizmente, né, mas foi o Luiz Gustavo, já faleceu, a Cláudia Gimenez, já faleceu, a Marcia Cabrita, que ficou no lugar da Cláudia Gimenez, já faleceu, e tem aquele rapaz que ficou também, esse eu não precisava ver o nome dele, que ficou no lugar do Tocó Valcante, quando ele morreu, quando ele saiu. E o Luiz Carlos Torino, cinco pessoas, cara, muito triste, negócio que fez, tão icônico aí, pra gente, né. Muito triste, aí a família Sai de Baixo está, muito triste, porque, é, mais um grande nome, da, nossa dramaturgia, se despede, Aracy Balabanian, rest in peace, descansa em paz aí, muito obrigado por todos os projetos, e a história dela está registrada aí, nas, né, nas novelas, nas séries, nos programas, valeu demais. Muito bem, fechamos o nosso giro de notícias, muitas notícias, muitas informações aqui, muitos bate-papos, deixa seu comentário aqui, que é muito importante pra gente, se você quer que o giro continue, se inscreve no nosso canal, e clica no sininho, pra ser notificado a cada vídeo novo, sempre que tiver novidade aqui, você vai ser notificado, é isso, nos encontramos na próxima, tchau.